Bonde do Brasil Black Cidez Não faz assim Volta pro meu coração Ouvi dizer Que você sofre também E assim como eu Não quer amar mais ninguém Fugiu de mim Fez tudo pra me esquecer Mas seu olhar Só quer viver com você Tô sofrendo tanto sem essa paixão Já não tenho vida, pois você levou Volta e manda embora do meu coração A dor da saudade que você deixou Sei que não mereço sofrer tanto assim O que fiz de errado, pago pra saber Só não deixe o nosso amor chegar ao fim O que será da vida longe de você Bonde do Brasil Tá doendo Tá doendo Meu coração se perdeu Tô sofrendo Sem você não sou mais eu Tá doendo Meu coração se perdeu Tô sofrendo Tô sofrendo tanto sem essa paixão Já não tenho vida, já não tenho vida Já não tenho vida, pois você levou Já não tenho vida, pois você levou Volta e manda embora do meu coração A dor da saudade que você deixou Sei que não merece Sei que não mereço sofrer tanto assim O que fiz de errado, pago pra saber Só não deixe o nosso amor chegar ao fim Que será da vida longe de você Que será da vida longe de você Que será da vida longe de você Meu coração Meu coração